Voltamos, hoje conversando sobre o contexto da população idosa no Brasil, com a presidente da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutora Ivete Perkenbrock. Doutora Ivete, em termos de políticas públicas no país, nós temos, inclusive, alguns avanços que constam no próprio Estatuto do Idoso, mas, infelizmente, também muitos desses avanços ainda continuam no papel. Eu queria um pouco da sua percepção, em termos de políticas públicas, e qual a importância da própria atuação da SBGG nesse processo. Então, Lina, nós temos, realmente, políticas públicas que são boas, que são adequadas, sabe? Principalmente, assim, na atenção clínica da pessoa idosa, né? Que permitem, também, um envelhecimento ativo e saudável. Mas, acontece que o nosso país não é uniforme na aplicação dessas políticas públicas. Então, nós temos municípios que conseguem até elaborar as suas próprias, não dependem do governo federal, e conseguem, nossa, dar uma excelente atenção ao envelhecimento. Mas, nós temos outros municípios que não têm a mínima condição nem de criar políticas e nem de aplicar as que vêm do Ministério, né? Então, até porque no Ministério a equipe é formada por especialistas em gerontologia, por geriatras, né? Por vários especialistas em epidemiologia, enfim, e pessoas também formadas em saúde pública, é que vem a necessidade dessas políticas. Na questão social, a gente teve o grande marco, foi o Estatuto do Idoso, foi um divisor de águas ali para, né? Que a pessoa idosa fosse inserida e que passássemos a olhar para ela com mais respeito, dignidade e importância. E, assim, foi um hello, né? A corda, porque o país está envelhecendo mesmo, né? Felizmente. Então, a partir do Estatuto do Idoso, realmente nós sentimos, assim, grandes melhoras. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê hoje alguns retrocessos na questão de direitos, né? É assim, ó. Eu vejo assim, é dado a política, é fornecido uma boa política, aí os municípios, né? Nós, os gestores, se preparam para aplicar. Aí, algo muda nesse cenário, sem consultar. Nem os gestores e, principalmente, a pessoa idosa. Quer dizer, nem os movimentos dos quais as pessoas participam. E hoje, nós sabemos lá do nosso grande movimento, o Velhice Não é Doença, quantas pessoas, acima de 60 anos, têm a propriedade de reivindicação, né? Elas têm essa propriedade mesmo, né? Intelectual, de reivindicar o que é melhor para si e para os outros, né? E para os seus pais. Então, eu vejo um pouco de dificuldade nessa questão de políticas públicas. É assim, a implementação delas, né? Porque, às vezes, não é fácil. E a outra questão é a questão da mudança, né? Que alterna muito. Eu sempre digo, eu não gosto muito de siglas, né? E, às vezes, quando vocês não sabem o que fazer, eles mudam lá a sigla, mudam uma palavrinha e muda todo o contexto da aplicação da política pública. Eu acho que nós temos avançado, mas temos muito ainda o que fazer, o que conquistar. Em compensação, nós temos outras políticas que permitiram, por exemplo, que o SUS atuasse da maneira como atuou na situação do COVID, né? Que foi através dessa política que já vem desde 1999, por exemplo, da imunização da pessoa idosa. Então, existe já a cultura da vacinação. Isso é uma política pública que deu certo e que dá certo. Já existe essa cultura e, por isso, foi tão grande a adesão da população à primeira dose, à segunda dose, à terceira dose. E tenho certeza que a nossa população vai participar de quantas doses forem necessárias, né? Então, são esses exemplos que a gente tem que ter também para acreditar que, sim, é possível fazer políticas públicas melhores. Nós temos movimentos civis, por exemplo, da Frente Nacional das ILPIs, né? Sim, sim. Da nossa querida Carla Giacomini. Que também é uma política pública colocada lá e que o governo acaba dando um resultado, dando um feedback também para essa questão pela pressão da sociedade civil. O papel da sociedade civil, que a senhora destaca tanto, é mega importante mesmo, né? Importante para que a gente, telespectador, cada cidadão, saiba o papel que pode exercer na conquista, no avanço e na defesa dos direitos, inclusive, né? Com certeza. E, nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Diretriz e Gerontologia, ela tem um papel superimportante, porque nós somos, felizmente, chamados para participarmos da elaboração dessas políticas, né? E também para muitas audiências públicas, né? Sobre a questão de leitos hospitalares, leitos para pessoas idosas em hospital, que nós achamos que não é só leitos específicos para idosos que precisam, mas nós precisamos de equipes capacitadas para atender a pessoa idosa em qualquer lugar, né? Porque também nós temos que viver dentro de uma realidade. Nós temos a SBGG com esse papel importantíssimo da gerontologia social, que faz parte da construção das políticas públicas, né? Então, o nosso papel é cada vez mais definitivo nessa questão. E nós fazemos também um esforço imenso para participarmos de todos. Os nossos associados, felizmente, também incorporam essa política, né? Participarmos ativamente, tanto na elaboração, como na execução e na capacitação dos nossos associados para o enfrentamento desses desafios. Você sabe que, nesse processo, eu queria ainda tocar em dois pontos que eu acho que é bastante importante para a gente esclarecer e ouvir a opinião da própria SBGG. Uma delas, em relação ao número, hoje, que nós temos muito grande e em crescimento, de idoso morando com idoso, idoso cuidando de idoso, e, inclusive, idoso sozinho, que não tem familiar, que não tem suporte, não tem apoio, e, muitas vezes, com uma série de comorbidades, com doenças crônicas, e ele fica lá bem isolado hoje. Ele não faz parte dessa rede da diversidade, da inclusão que a gente tanto sonha. E a outra questão é a própria medidas preventivas, doutora. O que nós precisamos, nós precisamos pensar na população idosa, hoje já, com esses problemas todos, e na população idosa, futura. Então, eu queria saber, a SBGG também tem preconizado a adoção de hábitos saudáveis, como dieta, exercícios e tal, para que a gente possa envelhecer melhor no futuro? Sei que são complicados, são desafios grandes aqui, essas duas questões, mas, por gentileza, eu gostaria da sua opinião. Eu vou procurar responder, no tempo que nós temos, a primeira questão é do idoso que mora só, ou o idoso que é cuidado por outro idoso. considerando-se que um está funcionalmente melhor do que o outro, para que possa cuidar. E esse é um tema que eu gosto muito, e que eu trouxe, inclusive, no Congresso do Rio de Janeiro, em 2018, que é o Age in Place, que, traduzindo literalmente, é envelhecer no lugar. Envelhecer no seu lugar, no seu bairro, na sua comunidade. Para isso, então, nós avaliamos essa pessoa se ela tem condições, e não é a idade a condição, é a funcionalidade, né, motora e cognitiva, ou seja, autonomia e independência para morar, continuar morando só, ou com o seu cônjuge, ou com o seu filho, enfim, onde um possa cuidar do outro. Então, o que nós temos feito? Capacitado, de novo, as pessoas para conseguir avaliar nos seus ambulatórios, nos seus consultórios, na atenção a domicílio, no serviço de atendimento domiciliar, que é uma outra grande política pública que nós temos, a favor, o SAAT, o serviço de atendimento domiciliar, para que eles percebam quando essa pessoa está em risco, morando sozinha, ou não, né, ou quando um dos dois está em risco. Então, acione um serviço social para que dê o encaminhamento necessário. Então, todo esse também é um papel da SBGG, como uma sociedade científica, no sentido de capacitar os seus associados, de disponibilizar material científico de evidência, para que os nossos diversos profissionais da área da nutrição, da fisioterapia, educação física, psicologia, assistência social, sempre que eu cito eu esqueço alguém e depois me cobram, né, da odontologia. Mas é uma super equipe muito, né. Nós já temos arquitetos, advogados, então, toda essa equipe consiga ter esse olhar gerontológico, né, porque nós não temos profissionais titulados para atender toda a população, mas nós temos que ter profissionais com esse olhar gerontológico, sabe, que ele consiga olhar a pessoa inserida num contexto, não só aquela pessoa, né, então esse é um dos grandes papéis da SPGG também. E aí, na questão de envelhecimento saudável, é uma das nossas maiores bandeiras, né, porque o envelhecimento saudável, ele pressupõe um envelhecimento ativo, apesar da presença de algumas doenças, né, então, como nós falamos no começo, a saúde, apesar de doença, ela tem que estar controlada, então, mais de, quase 60% das pessoas acima de 60 anos tem pelo menos uma doença crônica, ou diabetes, ou hipertensão, ou artrose, ou artrite, né, ou início de uma demência, então você veja como é, a pessoa vai conviver até os 100 anos com essa doença, então, apesar da doença, ela tem que manter hábitos saudáveis, tanto para controlar aquela doença, para minimizar os danos, e para continuar funcional, apesar da doença, ou das doenças. Então, é assim, é prevenção de doença, porque, né, também temos aqueles centenários que comprimem as doenças para o fim da vida, então elas chegam aos 100 anos com funcionalidade, sem doença, né, e nós temos que estimular as pessoas que têm a doença a fazer um controle adequado, com dieta, atividade física, né, a gente sempre fala em atividade física, mas é o que tem de real, não dá para inventar, né, nós temos aí, até quero abrir um espaço para falar nos oportunistas, que mandam aí fórmulas mágicas para combater o envelhecimento, não é não, não existe, né, fake news, não existe, ainda não existe, né, a fórmula mágica, e nós falamos outra coisa, nós não somos anti-aging, nós somos pro-aging, nós queremos que envelheça, assim como nós, estamos envelhecendo todo dia, eu hoje estou mais velha que ontem, você também, e todos envelhecimento é uma das fases que é a nossa, que dura mais tempo, então precisamos nos preparar para ela, precisamos ter uma reserva, uma reserva, assim como a gente planeja a vida financeira, a gente tem que ter uma reserva de saúde para enfrentar as condições que podem vir, sim, com o envelhecimento, não vamos dizer que é tudo maravilha, que é tudo ok, porque não é, nós sabemos que doenças crônicas podem vir, e virão com mais frequência, nas pessoas idosas, mas nós queremos que apesar das doenças, as pessoas tenham a sua atividade, o seu lazer, elas vivam, elas tenham sua rede de apoio, elas desenvolvam uma rede de amizade que proporcione alegria, que elas continuem se encantando, independente da idade e da funcionalidade, esse encantamento com a vida, com o hobby, com a música, com a jardina, enfim, com o que a pessoa quiser, a gente quer que a pessoa continue se encantando, porque aí ela vai ter propósito, e o propósito tem que ser a saúde total, apesar da doença, é aquilo que eu posso ter. Adorei, inspiradora você, com esse recado final, nosso programa, infelizmente, terminou o tempo, mas um recado altruísta, realmente de esperança, é possível a gente viver e envelhecer bem, com dignidade, com saúde, apesar de doença, para a gente ser feliz nessa vida, né? É, é isso. Muito, muito, muito obrigada, amei a nossa conversa hoje, viu, doutora? Bom, que bom, eu espero que seus telespectadores também gostem, e a mensagem que a gente traz sim, é de otimismo, apesar de. muito obrigada, espaço aberto, viu, para as próximas. Muito obrigada. E, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente, muito obrigada, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri